Salve meus irmãos! E aí, tudo na paz? Bom, hoje trago pra vocês mais um programa de histórias internas, com uma história bem interessante hoje. Mas antes de começarmos o programa, aqueles lembretes de sempre. Não deixem de conhecer o trabalho da Rádio Reforma Interna em AD, onde já oferecemos o curso de magia. E não deixem de conhecer também o site www.radioreformainterna.com.br. Lá você encontra vários livros pra download totalmente gratuito pra vocês, tá bom meus irmãos? E o último lembrete, aliás o último não, penúltimo, que tem mais um hoje. O penúltimo lembrete é não deixem de verificar lá o site do projeto de apoia-se, a Rádio Reforma Interna. Produzir conteúdo aqui no YouTube tá cada vez mais difícil, pelas normas exigidas pelo próprio YouTube. Então toda a colaboração, todo o apoio é muito bem-vindo pra que eu possa estar melhorando e desenvolvendo o trabalho que eu ofereço aqui pra vocês. Eu quero sempre melhorar. E em 2018 eu quero oferecer muita coisa bacana pra vocês, tá bom? O outro lembrete é, meus irmãos, vocês ajudam muito o canal quando vocês deixam o seu like, quando vocês compartilham esse vídeo no Facebook. Porque vocês estão auxiliando, além do trabalho que eu realizo aqui, o crescimento desse trabalho, aliás. Vocês estão ajudando pessoas que de repente precisavam daquela palavra naquele momento. Tô falando isso porque eu passei uma situação essa semana e achei... E a pessoa me respondeu, nossa, era isso que eu precisava ouvir. E eu achei muito interessante isso, então achei legal compartilhar isso com vocês porque... Não só o benefício do canal, mas também das pessoas que recebem o conteúdo. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Olá, João. Meu nome é Alice. Tenho 26 anos e vou te contar uma história que aconteceu comigo. Mas antes de começar, devo te dizer que sou um pouco sensitiva, desde criança. Vejo coisas, tenho sensações e já tive muitos episódios de paralisia do sono, que renderiam outras histórias. Mas vamos ao que interessa. Aquela noite, antes de dormir, senti que não estava deitada sozinha na cama. Eu senti uma presença de um homem. E não sei explicar, mas tinha plena certeza disso. Já tive várias sensações parecidas. Quando fechava meus olhos, era como se eu pudesse vê-lo em uma visão mais nítida do seu rosto, da pedumbra e da escuridão. Bem ali, o cara comigo, perto demais, abriu os olhos. Orei por proteção como faço todas as vezes antes de pegar no sono e disse, por favor, não me assuste. Então, peguei no sono. Eram mais ou menos umas 23 horas. Então, eu comecei a sonhar. Depois percebi que eu estava tendo uma paralisia do sono, num estado de sono consciente. Numa tentativa de acordar, quando só eu conseguia, era respirar... Eu conseguia, era respirar por ajuda? Não, acredito que ela quis dizer que eu queria procurar por ajuda. Então, eu comecei a sentir a presença de um homem irritado, perto da minha cama. Consegui acordar por duas vezes e o evento voltou a acontecer. A sensação que eu tive no primeiro momento foi de medo. Ao pegar no sono outra vez, eu o vi irritado, com raiva, se achando injustiçado. Ele pegava no meu braço de forma muito violenta. Dessa vez, o reconhecimento foi instantâneo. Eu realmente o conhecia. Era como se fosse eu mesma, mas com lembranças muito fortes, de um tempo muito distante. Eu definitivamente o conhecia. Então eu disse, você não é assim, por favor, pare. Só então eu pude contemplar o seu rosto. Muito bem conhecido por mim. Mas a única coisa que consigo me lembrar agora é do cabelo cortado curto, de um castanho escuro e de um fio grosso e liso. Lembro dele ter mencionado que eu era a mulher dele e que eu sentia isso e ele sentia. E também se sentia injustiçado. No entanto, não tinha rancor com relação ao meu namorado da vida atual. Ele nos conhecia. O meu sentimento nesse momento foi de pena. Mas além disso, eu tinha um sentimento muito forte e inexplicável por ele. Me lembro de ter comparado com o sentimento que eu tenho por meu namorado, com o qual tenho um sentimento enorme, mas com o meu namorado atual era como se fosse uma coisa arranjada. Perto daquilo. Ah, tá, entendi. O sentimento atual com o namorado era como se fosse uma coisa arranjada perto do sentimento que você tinha por ele. Tá, entendi. Era muito diferente, era grandioso, arrebatador. Não tenho palavras para explicar. Me lembro dele me olhar com ternura, carinho. Seu rosto estava triste. Eu falei firme com ele, mas fui cautelosa. Eu disse para ele, você precisa procurar ajuda. Então, na próxima vida, eu vou ser sua esposa e vou ser meu marido de novo. Ele concordou. No momento em que desviou o olhar de mim, olhou para o chão, e essa é a imagem que eu tenho mais forte. Nós tínhamos pressa enquanto falávamos como se já estivesse para ir. Fica com Deus, eu disse olhando para ele. Então, ele sumiu. O eu te amo ficou mudo. Eu pensei automaticamente, mas senti que não devia dizer. Perfeito. O tempo todo eu tinha plena consciência de que estava sonhando. Eu desejava do fundo do coração que ele ficasse bem, que Deus o abençoasse, que alguém cuidasse dele. Então, eu acordei na minha vida real, na minha cama, na minha casa, em algum dia de maio de 2011. Eu simplesmente não conseguia me mexer lá. Aquilo era muito real. Geralmente acontece que a sua consciência acordou, mas não está totalmente recolocada no corpo. Não é algo que você tenha que se assustar, não. É até normal. Aquele sentimento era real para mim. Naquela batida de coração, aquele homem realmente existia em algum lugar. E realmente iria pedir ajuda. Eu tinha sentido medo, tremia, imersa numa imobilidade repentina. Não conseguia reagir. Eu sentia a ternura, sentia a emoção, sentia a paixão e sentia o apego. Tentei voltar a dormir e consegui. Quando acordei de manhã para ir para a faculdade, aquilo era muito forte. Eu fiquei assim durante o dia todo, como um passar dos minutos veio a dúvida se eu realmente devia acreditar nessa história. Mas o sentimento era inegável, arrebatador. A coisa mais forte que já senti em todos esses anos de coisas estranhas que eu venho vendo. Foi uma coisa que realmente ficou marcada em mim. Pensei nisso durante todo o dia, sentindo aquele ventinho no coração cada vez que me lembrava dele. Muito forte. Hoje as lembranças já não são tão nítidas. Me arrependo de não ter escrito sobre ele naquele mesmo dia. Talvez eu pudesse descrever o que agora eu consigo descrever como forte. Depois de alguns dias eu decidi parar de pensar nele. Eu só queria que ele seguisse em frente e fosse feliz. Que era onde ele estivesse. E que Deus o abençoasse. Para que ele consiga ficar melhor possível. João, se ficar muito extenso, pode cortar, mudar o que você achar melhor? Não. Está ótimo. Alice, está ótimo. Primeiramente, Alice, muito obrigado por você estar compartilhando essa experiência aqui comigo. Você vai estar compartilhando essa experiência com muitas pessoas. que pode estar vindo a ajudá-las de alguma forma. Muito obrigado. Eu tenho dois raciocínios. Vamos dizer assim. Duas conjecturas para essa questão. A primeira delas, eu não acredito que seja relevante a você. Mas é uma coisa muito comum que acontece. Tá bom? Mas eu acho bacana falar dessa forma. Para você não ter dúvidas. Pelo que eu senti aqui, não é esse o caso. Mas, nossos irmãos obsessores são grandes juízes, por assim dizer. Eles, quando você tem um contato com eles, eles gostam de jogar na sua cara tudo de errado que você faz. Como se ele fosse um santo. Eles podem tomar a forma que assim desejarem, como um membro da sua família que faleceu, Eu, antes, eu pensava que um espírito negativo não conseguiria entender ou ler o nosso pensamento. Eles conseguem ver energia, minha irmã. Então, esconder os pensamentos do outro lado é algo que não existe. Todo mundo é o que é. E nós não temos essa consciência. E eles têm. Acredito que variações de graus mais baixos de espíritos e de irmãos obsessores, que eles estejam começando no trabalho negativo agora, porque assim desejaram, talvez não tenham essa consciência. Mas, irmãos mais elevados têm. Irmãos mais elevados negativos têm essa consciência. Eles conseguem perceber exatamente aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. E, por isso, se aproveitam disso. Para absorver a nossa energia. E, embora não tenham moral alguma, julgam a nossa moral. Então, é algo muito comum. Ah, você fez isso de errado, você faz aquilo, você faz aquilo. Como se fosse realmente um juiz santo te julgando. Quando, na verdade, não é mais daquilo. O interessante nesses casos é você, sei que eu cometi um erro, eu me aceito, eu me perdoo, eu vou seguir em frente e vou tentar melhorar. Eu acho que é a melhor atitude para se tomar quando se tem uma... Se encarar um irmão desses, é um jeito de, de repente, também você auxiliá-lo. Auxiliar ele a tomar na sua... Tomar melhor. Tomar uma caminhada melhor do que ficar simplesmente ali te perturbando. E a palavra realmente é uma perturbação, uma questão que te suga energia, que te deixa mal. E alguns desses irmãos, eles não são profissionais do mal, não. Eles simplesmente têm uma afinidade com você, talvez por um vício. Fica a dica. Bom, vamos ao teu caso agora, Alice. Repetindo, como eu falei, esse não é o caso, essa opinião, ela não é... Eu não acredito que seja a mais adequada para você, mas achei bacana compartilhar, porque é muito, muito comum. Mas vamos a você agora. Bom, primeiro a tua atitude de dizer que ele precisava ir procurar ajuda. Perfeita. Perfeita. Perfeito você também não ter falado, eu te amo. Se você falar, eu te amo para ele, você poderia atrapalhar a caminhada dele, de seguir em frente. E eu vou falar uma coisa que ela é muito... Nossa moral, a nossa moral, a nossa ética, ela não... Primeiramente, ela não vai aceitar isso. Mas se você analisar de uma forma lógica, você vai ver que é funcional. Vou citar o exemplo do porquê. Isso referente quando você disse para ele da seguinte forma. Você precisa procurar ajuda. Na outra vida, eu vou ser sua esposa de novo. Ponto. Você quebrou, você entrou na bolha mental dele, viu o que ele estava... Sem perceber, você entrou na bolha mental dele, você viu qual era a necessidade dele e falou que aqui ele precisava procurar ajuda para se recuperar agora e tomar um caminho melhor para a evolução espiritual dele. E que você deu as palavras que a ele foram um consolo necessário para aceitar tomar essa caminhada nova. Por exemplo, vamos pressupor, um irmão evangélico desencarnou. Está o espírito dele preso na cova. Eu só vou sair daqui se Jesus vier me buscar. Vamos supor que venha um irmão da falange de caveira para resgatar ele e se plasma na forma de Jesus. Venha, meu irmão. Dá a impressão que o nosso espírito enganou ele. Meu irmão, ele fez o trabalho, ele precisava tirar a pessoa dali, ele tomou aquela forma e encaminhou ele para a luz. Depois, quando ele tiver a consciência do que ele passou, do que ele viu, do que é a realidade à volta dele, ele vai entender, nossa, eu fui ajudado. Como eu disse, no primeiro momento, muita gente com padrão moral, nossa, não deveria ter feito isso, deveria ter explicado tudo. Uma pessoa que está naquele momento, ela não vai aceitar. Ela não vai acreditar em tudo que você disser. Ela vai, de repente, precisar ter o remédio que ela acha que deve. Como é que se faz isso através da plasmagem de uma outra forma? Foi auxiliada, saiu dali, tomou o caminho dela, trabalho feito. E você fez isso de forma inconsciente, mas muito, muito bem, minha irmã. Você fez isso. Além de você ter a experiência de ter um contato com o amor de uma outra vida, você auxiliou ele a tomar um caminho melhor. Você auxiliou... De repente, ele estava preso ali, sabe-se há quanto tempo, nessa situação. E, de um dado momento, você conseguiu começar a percebê-lo. Sabe-se lá há quanto tempo ele já está te acompanhando, minha irmã. Então, não como um profissional do mal, mas como uma afinidade, um amor. Mas um irmão negativo... Irmão negativo não é o caso. Um irmão que ainda não evoluiu, que ainda se encontra em esferas negativas, como parece ser esse seu... Esse caso, ele traz uma energia que, próximo a você, mesmo que ele não tenha intenção, essa energia te faz mal. Essa energia fica como uma negativa, porque ela não é comum estar presente a você. E, de uma forma ou de outra, ele, para manter o campo energético dele, ele vai precisar da nossa energia, que é o ectoplasma, para ficar próximo a você. E, de uma forma ou de outra, ele, de uma forma ou de outra, eu quero dizer, consciente ou inconsciente, ele sugou energia sua e de alguém que estava próximo de você, para estar ali, ao seu lado. Não quero dizer que ele é mal com isso. Quero dizer que é uma forma dele, mesmo que inconsciente dele, ele se utilizava para estar próximo de você, pelo sentimento, que é o amor. E ele foi auxiliado. Da forma que você contou a história, parece que ele já tomou o caminho dele, com base naquilo que você falou. Parabéns, minha irmã. Fez um ótimo trabalho. Olha, essa é a minha opinião. Eu espero que essa minha opinião tenha sido auxiliadora para você, de alguma forma, como para todos os irmãos que estão ouvindo. Tá bom? Meus irmãos, agora que eu vou finalizar o programa, vou relembrar novamente. Não esqueçam de comentar... Não esqueçam. Não esqueçam de comentar as suas opiniões aí nos comentários do YouTube. Não esqueçam de dar o like, de compartilhar o vídeo nas redes sociais. Isso ajuda muito no crescimento do trabalho. E para você que gostaria de mandar uma história, que gostaria que eu fizesse uma avaliação de alguma história de vida, de alguém conhecido, alguma coisa que você não tenha entendido, alguma coisa de sobrenatural, como essa história aqui, que eu achei uma história muito bacana, muito linda, porque teve um encaminhamento de um espírito que estava precisando do encaminhamento, de uma forma encarnada, auxiliando um desencarnado a tomar o caminho espiritual correto. Isso é lindo. Então, se você gostou, manda também a sua história para mim, historiasinternas.com Manda aqui para a Rádio Reforma Interna que eu faço a avaliação para vocês, tá bom? No mais, meus irmãos, muita paz, muito axé, e até o nosso próximo programa. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau.